Amigos, eu sou o Jota e hoje nós vamos falar de uma coisa extremamente nostálgica, principalmente para quem era da década de 90, que são revistas de games novamente, falando de revistas de games, mais especificamente da sensacional e já saudosa Old Gamer, que foi uma revista da Editora Europa, que veio naquela onda das revistas retros europeias com grandes dossiês sobre jogos antigos, matérias gigantescas, como essa de Castlevania, que é a melhor matéria, o maior artigo que eu já vi sobre Castlevania, Symphony of the Night, um material editorial brasileiro. Então ela era uma revista que marcou a época, quando ela foi lançada, que veio na onda também da moda retros, havia uma demanda retros muito grande, de gente que gostava dessa época das revistas, e ela tinha um aspecto bem mais robusto que as revistas de games, que estão definhando já há bastante tempo, apesar de ainda resistirem aqui no mercado brasileiro. Na revista de games ela teve diversas edições, se não me engano foram 20 ou 30 edições, mas do meio da sua vida para frente ela começou a ter uma crise bastante forte, foi decaindo de qualidade até que foi cancelada. que é matéria da Link to the Past gigantesca, foi cancelada e, para a tristeza de nós, ela deixou de existir, porque é uma revista cara, é uma revista de nincho, dentro de um nincho que já não vende mais tanto, porque a galerinha nova não tem interesse nenhum em revistas de games, já que tem tudo na internet. E o que é que aconteceu? A editora teve que se adaptar e passou a fazer livrinhos. hoje em dia, ela tem feito com sucesso e resistido com mais de 20 edições dos livros da Ode Gaming, são os melhores livros sobre consoles, já feitos no Brasil também, livros grandes, contando toda a história do console, todos os seus acessórios, os personagens por trás deles, e uma lista de jogos, que o último que eu peguei foi do PS2, mas quero pegar mais. E ultimamente ela vem investindo nesses formatinhos, que são revistas de 52 páginas, com temas diferentes, tem essa aqui, a coleção classics, Ode Gaming Classics, que é excelente, apesar de fininha, que são verdadeiros livros menos colecionáveis, sobre jogos, que eu só tenho dois, mas já saíram cinco, falta pegar os três que faltam, porque são carinhos, quase 40 conto cada um, e tem também a coleção sobre personagens, coisas que eu não tenho, que eu não peguei, tem a coleção sobre as empresas, a gigante dos videogames, que já está também no sexto volume, com a SEGA, já fez da Capcom, da SNK, e agora da SEGA, que eu só tenho da Capcom, não devo pegar ainda, mas eu não podia resistir, apesar de estar sem grana, quando eu vi que eles relançaram a revista, a Old Gamer mesmo, a revista clássica, em um formato igual a esse formatinho que eles estão fazendo aqui, aqui, minha câmera não está dando para focar, o formatinho pequeno, que eles estão fazendo, com as mesmas 52 páginas, então eles deram uma reduzida, e transformaram a revista, num livrinho colecionável, com lombada, eu estou viciado em lombada agora, só compro coisa com lombada, não compro mais coordenada com canoa, você colocar na estante junto com os outros, ela faz, ela fica bem arrumadinha, junto com os outros volumes, apesar de fininha, e segue o mesmo estilo, da revista antiga, da Old Gamer antiga, com matéria gigante, sobre um tema específico de capa, no caso aqui, é o Alone in the Dark 1, uma coisa que eu só fiquei triste, foi com essa diagramação aqui da capa, que parece uma coisa meio apressada, se você comparar, com a capa, das edições antigas, eu detesto quando eles fazem essa diagramação, com os nomes assim, vazando a imagem, com a sombra por trás, que é um negócio meio amador, meio feito às pressas, mas a revista no seu conteúdo, ela mantém a qualidade, dos artigos da Old Gamer antiga, com um verdadeiro dossiê aqui, sobre a Alone in the Dark 1, contando a história, que inclusive eu não sabia, que a história do primeiro era tão detalhada, eu joguei os três, mas joguei, joguei na época o primeiro, eu não sabia nada de inglês, não li os files, então eu achava que a história era bem mais simples do que ela realmente é, e não sabia que ela era interligada, com o segundo e terceiro capítulo, né, que eram bem diferentes, traziam, todos eles traziam o Retro de Carnaby, mas em encarnações diferentes, né, então eu achava que não tinha ligação, mas tem ligação entre os três, e aí ela traz uma matéria enorme, sobre a Alone in the Dark, é cheia de detalhes e curiosidades, ó, bem bacana, traz uma matéria sobre o Game Watch, que é bem apropriada, já que a Nintendo anunciou agora o Game Watch do Zelda, né, mostrando todos os modelos, modelos que eu nem sabia que tinham sido lançados, do Game Watch, traz uma matéria sobre games de animes, com o detalhe de colocar uma lista, né, com os primeiros games de animes antigos, então tem o primeiro game de Dragon Ball, o primeiro game de Yu Hakusho, o primeiro game de Jojo, né, o primeiro de Cowboy Bebop, de Sailor Moon, e o primeirão de todos, né, o primeiro jogo licenciado, que foi esse aqui de Lupin, foi de Lupin, né, foi Lupin III, que está aqui também, é um anime clássico, no Japão, tem uma ficha contando a história de Fox McCloud, e uma ficha contando a história, uma matéria contando a história de Gruntilda, do Banjo Kazoo, ainda conta aqui a história do Tim Silent, né, quatro páginas para contar a história do Tim Silent, que fez Silent Hill, com todos os caras por trás desse grande clássico, uma matéria sobre hobby e robô, que eu já não ligo muito, né, não gosto muito do hobby, e fecha com, do mesmo jeito que tinha antigamente, né, com a série de imagens mostrando os sprites de Splatterhouse 3, né, então fica aí a dica, você que curte, é um colecionável bacana, ela é meio cara, né, 30, 40 reais o preço dela, mas na Amazon você pega de 30, né, e eu vou tentar colecioná-la, vai ser mensal, vai ter 12 edições, a próxima edição acho que é com o Shinobi na capa, e já está na minha lista, fica a dica aí, você que curte, eu sei que nem todo mundo curte, exige por material, mas eu acho sensacional, adoro revistas de games, e gosto bastante, então a dica de hoje é essa aí, perdão pelo enquadramento horrível, a câmera não ajuda, mas é o que temos para hoje, fique com Deus, se cuide, e um abraço.